Quero começar esse vídeo dizendo que antes de mais nada, a má profissão é isso aqui que eu tô fazendo agora, ó. Eu tô doente, com pressão baixa, toda cagada, mas eu tô aqui gravando de cara lavada, de pijama. Pra falar de quê? Autoestima. Irônico? Eu não acho, e vocês já vão entender por quê. É comum a ideia de autoestima que as pessoas encaram da seguinte forma. Ah, eu tenho que me achar maravilhosa, eu tenho que andar sempre produzidas. Ah, eu tenho que subir no salto, eu tenho que andar na última moda. Ah, meu cabelo tem sempre que tá impecável. Autoestima é isso, né? Autoestima é você se cuidar. Realmente, autoestima é você se cuidar, porque quando você se cuida, quer dizer que você se ama. Porém, nem sempre se cuidar significa estar o tempo inteiro impecável. Eu levei um tempo pra entender essa ideia e ir acatar, porque afinal de contas, cada um se identifica com a ideia que quer. E hoje em dia, pra mim, autoestima significa você se conhecer de todas as formas possíveis, explorar todas as suas versões e você se gostar em todas elas. O que seriam essas versões? Você puta da vida, você de boa com a vida, você no trabalho, você no relacionamento, você com a família, você com amigos, você muito louca na balada, você despenteada, você que acabou de acordar, você linda e arrumada, sim, óbvio. Enfim, todas as suas versões possíveis desta existência maravilhosa. E autoestima não significa só você se mostrar perfeita pro mundo. Pelo contrário, autoestima é você saber das suas imperfeições, estar completamente ciente de todas elas e, mesmo assim, você se amar. É o verdadeiro amor próprio, eu diria, sabe? Pois é, aquele amor incondicional com você. Você se respeita, você se conhece, então você sabe das suas limitações, você sabe aquilo que você consegue fazer e aquilo que não. E você não se julga por isso, você não se subestima por isso. É você ter consciência de todos os seus lados e você respeitar cada um deles. Eu só queria passar essa ideia porque eu acho essa ideia muito importante. Me passaram e assim como minha cabeça se abriu num nível em que ela não volta mais, graças a Deus, eu queria fazer o mesmo com você hoje. Então, dá uma ponderada, dá uma pensada, vê se você tá tendo autoestima mesmo. Tenta pensar no seu eu mais profundo, sabe? Tenta ver se você realmente tá cuidando dele, se você conhece realmente todos os seus lados, se você se respeita de todas as formas ou se você cobra muito de você mesma e faz aquele auto-sofrimento, aquela auto-sabotagem. Sabe o que acontece às vezes? A gente fica pensando, pô, se eu fosse mais magra, pô, se eu fosse mais alta, pô, se minha vida fosse desse jeito, pô, se eu tivesse aquilo que aquela pessoa tem. Isso é um tipo de auto-sabotagem porque você tá se jogando pra baixo, se comparando com outra pessoa, se esquecendo das suas qualidades. Você pode não ter a mesma qualidade da fulana, mas você tem outras que são muito boas, tão boas quanto. Então vamos pensar nisso essa semana, vamos praticar o amor próprio de verdade, não aquele amor próprio banal, comprado, enfim, não. O amor próprio é aquele genuíno, tá bom? Um beijo da doentinha aqui e até a próxima! Um beijo da doentinha aqui e até a próxima!